E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de The Sims 3, Volta ao Mundo. E no vídeo anterior a gente tinha parado na China, né? China, China! Muito, muito, muito bom! Vamos continuar aqui. A gente tinha parado, né? Neste templo. Eu falei que a gente ia deixar para o próximo episódio porque provavelmente o templo era enorme. E provavelmente vai ser. Mas vamos lá então, o templo do Sheilong, né? Né, Sheilong, seu filha da... Episódio de hoje. Pastel de Flango. Espera, vamos passar por ouro mesmo? Que isso, Antoneiro? Deixa o ouro não. Gente, eu quero o feedback de vocês. O que vocês estão achando dessa série? Deixa aí nos comentários. Esperar uma música de Herói passar. Ótimo. Acabou a missão, gente. Obrigado por terem assistido. Muito obrigado. Bem, continuando. Eu quero o feedback de vocês. O que vocês estão achando dessa série? Do Volta ao Mundo? É porque ela vai acabar rápido. Porque eu estou muito ansioso para começar a série fixa que vocês estão tanto me pedindo. Vocês falaram tanto da série fixa que eu acabei ficando empolgado com ela também, certo? Por que eu estou tão empolgado com a série fixa? A série fixa eu vou poder finalmente jogar com a família Noé, que é a minha querida família Dolan Tonier. E eu vou poder jogar com ela sem precisar ficar fazendo uma expansão sequer. Então, eu quero... Eu fiz o seguinte, uma ideia seguinte. É... A série do Antonier, ou ela pode acabar agora, a série de mostrar a expansão. Eu faço a série de mostrar a expansão para mostrar para as pessoas o que eu achei da expansão e como a expansão é. Mas não precisa ser a série... Não precisa ser especificamente do Antonier a série. Vocês estão me entendendo? Eu estou querendo dizer o quê? Que eu posso, digamos assim, pegar o Zeferino para fazer a série de expansões. Mas aí vai com vocês. Vocês querem terminar a série a todas as expansões com o Antonier? Ah, que lindo! Tocou essa musiquinha! Bom, vocês querem que eu termine a série de expansões com o Antonier? Ou vocês querem que... O que é isso? Esse negócio está amaldiçoado, cara. Deixa eu sair daqui. Bom, vocês querem que eu termine com o Antonier ou vocês querem que eu continue com o Antonier? Entendeu? Vocês estão me entendendo? Vocês querem que eu continue a série com o Antonier até acabar todas as expansões? Mas, ah, não vai demorar, BJ? Se for demorar, faz logo a série fixa. Então, como o The Sims 4 está chegando, eu quero muito fazer a série de expansões com o Antonier. Ah, vai terminar em um dia. Legal, hein? Eu quero muito terminar a expansão com o Antonier para depois fazer a série fixa. Porque assim, todas as coisas que eu ganhei nas expansões vai para o Antonier. Então, você pode ver aqui. Into the Future. Temos aqui. Vida Universitária. Sim, eu tenho coisa da Vida Universitária aqui. Eu não apaguei nada, cara. Porque é esperança, né? Esperança do quê, cara? O que eu estou falando? Bom, é coisa para recordar, entendeu? Não posso jogar isso fora. Tem imagens aqui que não vai pegar mais porque eu troquei de família um monte de vez. Eu bugou a família do Antonier um monte de vez, né? Então, deu nisso. Então, é isso, gente. O que vocês acham? Vocês preferem ou não preferem? Quer que eu termine a série e coloque os episódios mais rápido possíveis? E vamos ver o que dá, né, cara? Eu vou tentar publicar o mais rápido possível para acabar as séries mais rápido, certo? Porque é só expansão. Vocês querem... Uma boa parte do público que assiste a expansão, ou é para ver o Antonier, ou é para ver como a expansão é. Então, no caso, fazer elas rápido não vai ter nenhum problema. Porque vocês querem ver os objetos. Desde que eu consiga mostrar tudo o que a expansão tem a mostrar, já está ótimo. Então, fica aí meu feedback para vocês. Não, fique o seu feedback para mim, né? E vocês falem o que vocês estão achando, certo? E o que vocês querem daqui para frente, entendeu? Porque a série, ela termina ou ela continua, mas só que mais rápida. Então, fica aí com vocês e vamos continuar aqui. Duas peças de platina. Aí, começou esse negócio de plocular. Só porque eu estou na China, cara. Vai zoar os chineses assim mesmo? Corre, 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 Antonier, corre! Vamos entregar a platina. Entregue três peças de lápis azuis a Shensun para receber moedas Anfetrive. Caraca, saiu... Saiu meu bugado o negócio, né? Aí, olha o carro bugado ali. Eu vi, hein? Peguei uma joia que nem era a joia que eu precisava pegar. Mas eu vou pegar mesmo assim. Vale dinheiro, então? Tudo que vale dinheiro, seja bem-vindo. Tanto que é que dinheiro é tanta coisa para mim, que quando a pessoa espirra, em vez de eu falar saúde, eu falo dinheiro. Porque eu sei que a pessoa quer dinheiro, não quer saúde. Esse povo aí, em vez de pedir saúde, pede dinheiro, então. Vai logo dinheiro! Ó, já começou a sumir. Cadê o outro? Não tem outro. O outro sumiu. Cadê? Pô, faltando um, cara. É sempre assim. Faltando um, sempre falta, né? Faltando um, sempre falta. E... Cadê, cara? Sumiu? Bem, o outro sumiu, gente. Eu não sei onde foi parar. Então, vamos jogar com o Lucas aqui, que está dormindo. Aê, não adiantou nada. Ele está fadigado, coitado. Ele ficou lutando Karatê. E aí, temos resultados? Temos resultados. Aê, artes marciais 2, cara. Eu sabia. A faixa inicial começa com a faixa branca, cara. Mas por que ele começou com a faixa preta? Isso aqui vale quando? Quando? Aê! Nossa, eu estou errando as palavras hoje, né? Isso aqui vale quando? Pô, faltando um, cara. Sempre assim, faltando um, sempre falta, né? Ah, 145, então... Esse carro. Ô, louco! Esse carro... Não, eu vou deixar ele aí, vai. Vai que, né? Um dia, se eu precisar pagar as contas... Nossa, eu pensei que o Antonier... Eu pensei que o Zeferi não tinha mais dinheiro que o Antonier, cara. Deixa quieto. E ele parou para desenhar aqui e usar suas técnicas do... Vida Universitária. É a cara dele de pensador. Hum... Então, pera, 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 pera. Faz aquela cara de novo. Quero tirar uma foto, vai. Pensador. Hum... Ah, você está desenhando o Orion... O Orion... Nossa, cara. Nossa. Que coisa comigo hoje, cara? Isso aqui vale quando? Pô, faltando um, cara. Sempre assim, faltando um, sempre falta, né? Ah, você está desenhando o Orion... O Orion... Nossa, cara. Nossa. Preciso de sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas é bom, cara. Deixa você com as palavras certinhas, entendeu? E aí, apareceu alguma coisa ou ainda não? Ou sumiu mesmo? É, o negócio desapareceu, cara. Vou ter que fazer outra missão. Eu não sei porquê, cara. Daí esses bugs, eles somem, eu não sei. Tem que esperar, não faço ideia. Entregar Nectar. Caraca, eu já tenho Nectar aqui. Me dei bem. Não, de vez ele pegar o carro de lá... Não, ele vai a pé, depois ele chega a metade do caminho e usa o carro. É, agora as texturas não estão bugadas. Aí, graças a Deus, né? Agora eu posso mostrar pra vocês o mapa. Esse aqui é o verdadeiro mapa, gente. Sem as texturas, tá bugado, igual aquele dia, né? Agora vamos mostrar mais além do mapa. O que que é isso? Eu, hein? Então tá, né? Olha, que textura, rapaz. Nossa, que textura deliciosa. Volte ao Egito pra continuar essa tarefa. E aí, como é que fica? Acabou? Ah, não. Deixa quieto. Eu pensei que precisava ir pro Egito pra continuar a missão. É, tem algumas missões que é assim, gente. Entregue três peças de lápis azul. Ah, ferrou. Voltamos nessa missão de novo. Vamos ver se eu consigo pegar outro. Ou vai cair na mesma. Ah, não caiu na mesma, mas caiu naquele dos... Ah, um aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê eles? Cadê eles? Tem mais um? Antes de eu ficar procurando. Tem mais um por aí? Olha, não tem, mas eu vou capturar esse aqui mesmo. Em caso de... Achei outro. Já. É assim que encaixa tudo certinho. Mas cadê? Ah, ele aqui, ó. Eu fiquei igual louco, igual maluco procurando, né? Isso aqui. E agora só falta mais um. Agora eu quero ir achar. O último nunca acha. Como eu disse, eu não achei. E voltamos para o Lápido Azul. Minhas férias vão acabar. Caraca, eu tinha ganhando mó grana, cara. Minhas férias vão acabar e eu ainda não achei o último negócio. Ah! Apareceu a margarida, né? Aê, consegui, gente. Consegui! Toma aí, ó. Tive um trabalho para fazer esse negócio, hein? É melhor você aceitar com gratidão. Pegue isso com muito carinho. Entregar a relíquia. Tá rápido as coisas aqui, né? Rápido até demais, cara. Da última vez foi rápido. Ué? Entregar para ele mesmo. Volte ao Egito para continuar essa tarefa. Certo. Vamos fazer mais uma, né? A próxima... Eu aposto que a próxima tarefa é aquela lá do... Como que é mesmo? Qual que era o outro mesmo? Daquele besouro lá. Besouro. Sei lá. Bichinho vermelho. Olha o povo indo embora. Tchau! Cinco metais? Olha, já acabei a missão, cara. Rápido! Mas o negócio está rápido, hein, cara? Olha! Caraca! Eu vou zerar o jogo agora mesmo. É agora mesmo que eu zero. Ah, não. Você está de sacanagem comigo, cara? Ele está até me seguindo para ver se eu não vou roubar nada. Pode deixar, cara. Não vou roubar nada, não. Ó, me mandaram entregar isso aqui, cara. Eu sei que eu vou... Ah, que bom. Pensei que... Conversei três moradores. Bom, é aquele esquema de convencer, tá, gente? Então eu vou explicar aqui para quem não conhece ainda. Como que funciona. Faça amizade com sims. Simis, faça amizade com sims. Depois vai aparecer uma opção como essa aqui. Conversei sim. Ah, mas o seu está aceso. Por que você já não vai assim, né, e clica? É porque vai aparecer para você já fazer amizade com eles. Então até eu fazer amizade vai demorar muito. Então eu vou fazer amizade aqui e eu volto depois que eu acabar. Não consigo enxergar, cara. Só vejo testa. Cadê seu nariz, filho? Ah, tá aí. É que chutaram a sua cara, né? Mas tudo bem, vamos lá. Reportar-se. Tá aí, tá aí o nosso querido amiguinho parado. Você nunca sai daí, né? Você mora aí, né? Mora no meio das folhas aqui, né? Uhum. Minha nossa? Aí tá aí uma frase bipolar. Minha nossa. Se não é minha, se é minha, não é nossa, rapaz. Acabou de novo. Mais uma acabada. Estamos fazendo bastante missão, cara. Acho que a China foi o que a gente fez mais missão até agora. Conferir a aventura. A gente vai acabar isso aqui antes de acabar o nosso prazo, cara. Aí, manzuleide aqui, cara. Ou é essa aqui, eu não sei. Acaba que hora? Meia-noite? Bom, até ele ia chegar aqui, já deu meia-noite, já. Vai, Antônio. Corre, fião. Dá tempo de fazer mais uma, vai. Olha! Acabamos! Acabamos o quadro, velho. Nossa, cara. Sou foda. Sou foda. Como é que você tá, cara? Faz tempo que eu não vejo você. Tá concentrado no livro, né? Seria uma pena se eu ficasse te irritando. Mas você não vai ouvir nada, então não vai adiantar nada. Não sei o que eu faço, cara. Acabou. Acabou as missões. Eu não sei o que eu faço. Antônio, o que a gente faz, cara? Acabou as missões. O que é isso? Um filme caseiro? Tem algum lugar pra rodar esse filme caseiro? Não tem? Que pena. Vamos deixar pra rodar outro dia, né? Quem sabe? 38 bocados, cara. Nossa, o cara tá cheio. Deixa eu ver as coisas que o Antônio tem aqui. Ele tem um carro na mochila, ele tem uma câmera, ele tem outro vídeo caseiro, um disco, né? Ele tem um robô, cara. Ele tem um bichão. Meu Deus, eu estou com medo. Vamos ver a foto. Se ela não estiver preta, né? Dá pra mim te ver. Cadê? Ah, que pena. Nossa, mas vale uma grana. Vou vender as fotos, já que não tá aparecendo mesmo. Olha lá. Caraca, isso aqui tá valendo, rapaz. Ó, tá valendo mais que isso aqui, cara. Parece um diamante, né? Mas suas férias vão terminar em uma hora. Certo, eu tenho uma hora pra vender isso aqui. Não, isso aqui não vale nada. E essa foto aqui? Ah, que lindo. Foto das flores. Ah, sim. Fotos debaixo da água que eu tirei no William Paradisíaco. Que lindo. Nostalgia, cara. Foto do Eric. Vou vender. Isso aqui não presta mesmo. Ah, família Noé. Que lindo, cara. Que lindo. Tem toda a família reunida aqui. Tem uns desenhos. Nossa, cara. Esses desenhos ainda tão aqui, velho. Nostalgia. É uma hora de nostalgia, hein. O que é isso? Ah, sim. O diploma. Esse peixe aqui é lindo, cara. Falaram que esse peixe é feio. Ele tava na minha cozinha. Cadê? Ah, não dá pra me mostrar. Que pena. Mas o peixe é bonito, gente. Ele tem uns olhos esbugalhados. Tão bonitão. Olha lá. Ah, não dá pra ver direito, mas... Dá pra comer ele? Não dá, cara. Ela é incrível. Ah, a viagem acabou. Embora dessa parte da aventura. Ah, já li isso aqui. Vai. Medo. Eu vi. Eu vi aquilo. Vocês viram também? Eu também vi. Ai, meu Deus. Linda. Como você está linda? Você está linda, linda. Barrigão. Que lindo. O que vai sair daí de dentro da sua barriga? Um alien, né? Porque veio do Eric, né? A gente tem que ficar esperto com isso. Bom, antes de encerrar, deixa eu ver aqui. O quanto que a gente ganhou de habilidade na China. Porque não teve mais missão, cara. Quantos pontos de habilidade a gente teve? Caraca, a gente teve mais, cara. Olha isso aqui. Tem mais missão ainda, gente. Mas a gente teve mais do que nos outros. Você pode ver, ó. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio de Volta ao Mundo. Não se esqueça de deixar de comentar sobre o que eu falei no começo do vídeo, certo? E também não se esqueça de deixar o like aqui para saber se você está gostando da série. Se você está apoiando a série. Deixe seu like aqui. Um favorito. E não se esqueça de comentar sobre o que você está achando da série. E como vai ser o rumo dela, né? Eu acho que eu vou ficar fazendo essas coisas até chegar a série fixa. Porque a série fixa vai ser uma coisa calma, entendeu? Vai ser uma coisa que eu não vou precisar ficar mostrando coisas. Então vai ser calmo. E eu acho que vai ser legal. Vai ser foda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de avaliar o vídeo, certo? Valeu. E até mais. E até o próximo episódio. E tchau. Nossa, caraca. Mensagens do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Claro, Chico. Hoje tem... Sexo gostosinho. Pode crer. Pronto. Caralho, está gravando. Maisy girl. Maisy girl. Craybell. Betsy girl. Trope-pate. Gone 7A. Maisy girl. Craybell. Maisy girl. Craybell. Maisy girl. Craybell. Craybell.